Música Fala ai galera Aqui é o Felipe Zinho do Oticon Experience É um jogo de sobrevivência que eu achei E achei muito interessante E resolvi trazer aqui pro canal Eu passei esse jogo ontem E eu dei uma jogadinha Pra ver como que era E peguei uns itens Já coloquei meu nome aqui Vamos colocar aqui E o jogo é muito bom galera Vou estar jogando aqui Pra vocês verem como que é Beleza O jogo é grátis Vou deixar o link do jogo na descrição Pra vocês baixarem Beleza Já dá aquela moral com seu like também Seu like ajuda muito a fortalecer o vídeo Se curtiu o vídeo Não esquece do like Beleza Bom eu parei aqui É desse jeito que eu começo Tá Só deixa eu arrumar Sensibilidade aqui Eu começo com essa roupa aqui Então aqui são os itens que eu peguei ontem Beleza Deixa eu colocar o machado aqui Só para... Eu já tô com o machado? Não Gente Cadê o machado? Cadê meu machado Gente? Deixa eu ver o que faz aqui Eu vou colocar Esta roupa aqui Tá É... Vou colocar Este óculos E este capacete aqui Para dar mais uma proteção Né? Deixa eu catar Tá Então o negócio aqui Estão os negócios aqui no chão Que dá para nem pegar Deixa eu ver se mais alguma coisa Para cá A gente vai Deixa eu já usar aqui um pouquinho Vida Acho que é isso daqui Vida, né? Cabe no outro Eu só queria meu machado De volta Eu só queria meu machadito De volta Vamos ficar com isso aqui Eu vou colocar Tem esta roupa aqui também, ó Combina muito Vou colocar esta máscara aqui Não sei Para proteger de algo Vou colocar Esta... Esta calça Para... Vou colocar esta... Vou colocar este gorro aqui Será que dá para pôr o óculos? Não, não vai dar, né? Então vamos sair por aí, então A caça de alguns... Para mim... Para sair desta cidade aqui É... Preciso... Eu vou tentar grafitar É... Essas coisas aqui Que eu não sei o que que é Mas eu vou tentar encontrar Beleza? Então partiu aqui, então Para ver se você acha alguma coisa Para grafitar O jogo aqui também Ele... Ele escurece Ele fica escuro Tem como você encontrar carro Também Tem como você comprar as coisas, ó Tá vendo? É... Cano Essas coisas Machado Roupas Acho que isso aqui Eu não sei o que que é Mochilas Mochila é bom, tá? Se você encontrar mochila É... Você pode carregar mais itens E se encontrar alguma coisa Brilhando nas árvores Nas pedras Você pode grafitar, beleza? Vamos ver se a gente Encontra alguma coisa Para a gente grafitar aqui Achei Encontra cidades abandonadas Pode pegar comida Você encontra roupas E tal Cara, a hora que eu Comecei a jogar ontem Não queria mais parar de jogar, né? Esse jogo aqui É muito viciante Tem uma pedra aqui Tá vendo que essa pedra Tá brilhando? Ele vai dar Dá pra grafitar Só que eu preciso desse... Como chama? Desse... Desse negócio aqui Que eu esqueci o nome Não vou me lembrar agora Aí tá grafitando, ó Eu não sei se isso é pedra É pedra, né? Deve ser pedra Tá grafitando E eu vou fazer uma série Desse jogo aqui, tá? Pra... Vocês veem O que eu vou fazer de bom aí Tá, já peguei aqui Vamos colocar a nossa arminha de volta E eu vou tomar um refrigerante aqui Encheu aqui Beleza Vamos tomar isso daqui de novo Comer aqui alguma coisa Pra poder Sobreviver, né, gente? Vamos olhar aqui É... Preciso... Ó, pedra Eu já tenho Agora que Preciso desse tal de wood Que quer ser galho, né? É preciso de madeira Mas aonde que eu vou encontrar madeira? Ah, cheguei aqui numa cidade Chamada do Romero, né? Romero Vamos ver se a gente Encontra a madeira, né? Vamos... Tô com uma roupa de soldado aqui, né? Muito chique Ele pula também, ó Passamos aqui da ponte Vamos ver se a gente encontra Alguma árvore Madeira E... Vamos ver se a gente encontra, né? Vamos ver se dá pra pegar Sem... Não dá, né? Tem que ser... Árvores piscando O mapa também é bem grande, tá, galera? Você vai se acostumando aqui Por enquanto Eu não achei nenhuma... Nenhuma árvore brilhando Pra gente... Pegar galho Então vamos continuar procurando aqui, né? Eu já vi algumas árvores Brilhando Só que eu não sabia, né? No começo Que eu comecei a jogar ontem Eu não sabia Agora... Ali tá marcando o relógio Que é no mapa Que é 12h15, né? Vamos ver se a gente acha Alguma árvore pra cá, né? Se a gente acha outra cidade Algumas cabanas Pra gente... Pra gente poder pegar mais itens, né? Chegamos aqui em outra cidade Já estou ficando com fome Ah, tem uma cidade pra lá, né? A primeira barra verde que tá ali Ah, já tem um zumbi ali, já A primeira barra verde que tem ali Das três barras A primeira barra é de vida A segunda barra é... 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 Tem um negócio brilhando aqui Ah, essa árvore tá brilhando, ó Preciso de machado, né? Cara, eu tinha um machado Eu não sei... Aonde que foi parar o machado Sinceramente, eu não sei Vamos ver... Vamos ver se isso serve Olha lá, já tá escurecendo, né? É... Que tá cheio de árvore Que tá cheio de árvore Eu vou entrar nesta casa aqui Pra ver se eu encontro... Pra ver se eu encontro... Algum machadinho... Algum machadinho... Encontrei comida... Vou mudar uma comidinha aqui... Tá... Comida... Comida... É sempre bom... Morre porra... Pessoal... Caralho, bicho ali... Caralho... Bicho não morre... Vamos usar aqui um... Tá, encheu a vida aqui Eu vou ver se eu consigo Comprar um machado Tenho 32 Armas Caralho, 60 conto O tio machado Sumiu Aqui não vai ter nada mesmo Aqui não vai ter nada Aí já tem uns caras diferentes aqui Corre que o bicho tá pegando Caralho Aí eu vou morrer Tem que sair daqui, gente Tá Tá, eles não sobem aqui Tá, eu preciso de encher minha vida Tomar um refrigerante Eu vou mudar de arma Será que eles me seguem? Tá, eu tenho dois capacetes Eu vou jogar um fora Beleza Ah, eles me seguem, ó Será que eles ficam? Será que eles ficam pra trás? Ah, eles estão vindo atrás de mim, ó Merda Eu vou vazar dessa cidade, gente Vou ficar ali, não Eu não tenho vida Remédio Eu vou sumir dessa cidade aqui Olha, as árvores ali Vem, filho, vem Tá 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 cheio de jumbi pra cá, gente Vamos comer alguma coisa aqui Tá Vamos ficar Pegar os itens aqui Parece que eu peguei tudo, né Então vamos Vamos subir aqui Então é isso, galera Vai ficando por aqui Esse primeiro episódio aqui Eu vou voltar com outro vídeo dele Beleza Espero que vocês tenham gostado, tá É Vamos ver aqui O que eu peguei É Peguei alguma coisa aqui Que eu não sei Acho que é gasolina Eu vou ficando por aqui Então, galera Esse foi mais um vídeo De experimento, né Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se você curtiu, beleza Vou deixar o link do jogo Na descrição Pra vocês baixar, tá Falou, galera Fui Tchau 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 Tchau